Chegou o dia das bruxas no reino de hermandesia, o que será de nossos heróis agora? Agora, todas as abóboras foram acesas, vamos ver se entrar dentro do portal, aqui está o terrível mestre, a abóboras, ela que liberou o Halloween aqui no reino de hermandesia, vamos destruir ela para ver se junirem logo o dia das bruxas, vamos desse, chegou a abóboras, vamos nessa! Para ajudar Ryan e Daisy, a mercenária tia chegou! Infelizmente, com a derrota da abóboras, ainda existe o segredo de criatura, ou os orques? Caramba! Já temos que destruir a girafa e alguns mestres lá no vulcão, vamos nessa, Daisy! Ainda por cima, ainda sobrou o Yeti! Caramba! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL